Oi minhas lindas, tudo bem com vocês, amores? O vídeo de hoje é um tour completo pela Renner, mostrando a nova coleção de outono e inverno, e tem muita coisa linda, jaquetinhas de couro, botas, calçados, vou mostrar tudo pra vocês, então já deixa o seu like, se inscreve aqui pra não perder, já tem a parte 1 que eu mostrei outros looks maravilhosos também. Vestido midi listrado no azul, que coisa linda, parece uma camisa, ó os botões, só que é um vestido, né? Tem elástico em cima, dá pra usar ombro a ombro, olha o detalhe da manga, eles subiram essa manga, mas ela é mais curta mesmo, e dá pra fazer um lacinho aqui, que gracinha, embaixo ele é todo solto, rodado, uma lindeza, dá pra fazer um laço na faixa, olha que coisa mais fofa, e aí com o saltinho branquinho e essa bolsa, olha que linda essa bolsa, gente, um detalhe dourado, R$159,90, com a alça maior, básica, linda, dá com tudo, o vestido está R$239,90, e olha esses acessórios, que coisa mais linda, é um colar duplo, e olha o brinco, que graça, gente, R$59,90 esse conjunto, dois colares e o brinco, jaqueta de PU, pra quem tá procurando aqui na Renner tem, tanto no caramelo e preta, básica, tem que ter R$219,90, essa aqui é toda forrada, tem esse fecho aqui no pescoço, olha o detalhe de zíper, as costas dela é assim, básica, lindíssima, olha ela toda preta, e também tem outro modelinho aqui, olha essa aqui, é um vinho bem escuro, quase preto, quase marrom, toda forrada, essa aqui é um estilo diferente, tem esse lastex aqui embaixo, olha, essa aqui ela fica mais cheia, né, o ombro dela é mais caído, tá vendo, bem diferentona, tem ela preta também, deixa eu ver o valor, R$299,90, na verdade, a preta, gente, é um modelo diferente, diferente, ó, estilo mais cropped, e tem um brilho na peça, tá vendo, o PU dela é diferente, tem esses botões pretos, ela é mais cropped, né, como eu falei, bem bonita, toda forrada, tem bolsos na frente, dá pra usar ela assim, toda fechadinha, fica bem bacana, dá pra usar por cima de vestidinho, né, montar vários looks, R$319,90, e também tem as jaquetas nesse outro material aqui, gente, olha os detalhes, é de flor, que diferente, R$239,90, bem quentinha, essa aqui não é forrada, e também tem esse outro modelinho aqui, básico, ó, um pouco mais social, né, R$239,90, no azul marinho, ó, que coisa linda, gente, botões encapados, olha os detalhes, bolsinhos na frente, ela é toda de veludinho por dentro, não é forrada, dá pra usar por cima de vestido também, vai ficar coisa mais linda, essas jaquetas estão perfeitas, olha que gracinha esses coletes, caneladinhos, gente, R$99,90, tem todo pretinho, pra fazer sobreposição, fica uma graça, e tem listrado também, e o shortinho de PU, dá pra montar vários looks de inverno, né, com shortinho de PU e meia calça, R$159,90, tem elástico atrás na cintura, ele é lindo, ele é clochar, né, tem essa amarração em cima, básico, bolsinhos laterais, coisa mais linda, gente, maravilhoso. Tem esses outros modelos também, ó, com bolsinho na frente, botãozinho encapado, elástico atrás, R$179,90, e tem no caramelo, olha que diferente, gente, esse aqui é mais curtinho, né, esse aqui tem até um detalhe embaixo, na perna, tá vendo? E essas blusinhas, P&B, caneladinha, tipo tricôzinho, R$89,90, de golinha alta, e tem esses detalhes, olha que fofura, olha esse casaco, off-white, que coisa mais linda, gente, que tricôzinho, tem um zíper, essa golinha toda trabalhada, bolsinhos, bem quentinho, bem macio, olha por dentro como ele é, não é forrado, R$199,90, muito fofo, e dá pra colocar por cima de qualquer peça, né, de qualquer look, olha que lindo, tô apaixonada, tem um shortinho também pra combinar, R$159,90, esse aqui já é no veludinho, lindo, coxá, pra quem tá procurando, beijizinho, off-white, jaqueta de PU, no off-white, que linda, R$259,90, bem bonita, gente, olha os detalhes dela, é cheia de detalhes, de bolsos, olha só, que gracinha, por cima de um vestido floral, que parece mais de verão, né, também fica uma graça, esse vestido de tule, é um tomara que caia, ó, estampado, midi, ficou lindo, tem ele também nessa estampa mais invernal, né, nesse marrom, que vai ficando mais claro embaixo, indo pro amarelo, R$119,90, esse vestido no tule, midi, de bregas, né, na lateral, todo franzidinho, tem também o pretinho básico, que tem que ter R$159,90, e essa jaqueta tá simplesmente perfeita, gente, olha isso, toda forradinha por dentro, olha esses casacos de lã batida, estilo sobretudo, que coisa mais linda, não é forrado, tem esses botões na frente, bolsinho, uma graça, parece um blazer mais alongado, esse é um casaco que você fica quentinha e fica muito, muito elegante, né, parecendo mais social, tem ele no marrom também, tem no cinza e tem preto, preto tem que ter, né, gente, olha que coisa linda, e o valor está R$199,90, tricôzinho listrado, tem que ter pra montar aqueles looks de rica, né, colocar por cima, no ombro, R$139,90, essa lã canelada, bem boa, preto e branco, a coisa mais linda, tem assim, pretinho, gente, que gostoso, R$119,90, material muito, muito gostosinho, tem assim também, ó, listrado com as faixas mais pretas, né, R$89,00 esse aqui, esse é mais justinho, mais estilo cropped, tem assim, ó, tipo R$139,00, golinha alta, esse é mais grossinho, bem bonito, olha esse azul com lurex, com brilhinhos, esse aqui é bem, bem, bem quentinho, R$159,90, muito gostosinho, e olha esses cardigan, lindo, bem, bem quentinho, delícia, material grosso, bem macio, R$159,90, eles são mais alongados e tem esses bolsos na frente, tem no off-white também, que delícia, muito macio, tem também no vinho, tem cinza, todas as cores, vestidinhas uns canelados, basiquinhos de alça, que dá pra você colocar um sobretudo, um casacão por cima, e fica super fashion, R$89,90, esse aqui é mais midi, né, fica um pouco abaixo do joelho, tem nesse verde militar, no marrom, que tem que ter pretinho básico, blusinhas, colinha alta, R$79,90, olha que fofura, beijinha, tem no caramelo, lilás, preta, rosa, lindas, olha esse caso aqui, um cropped de IPU, verde, gente, que coisa mais linda esse verde, botãozinho forrado, coisa mais linda, R$259,90, básico, sem muitos detalhes, e tem a saia de paetê verde, no mesmo tom de verde, nossa, esse look vai ficar maravilhoso, né, R$139,90, pra quem usa mini saia, vai ficar incrível esse look, tem ele também no vermelho e a mini saia também, vermelho está muito, muito em alta, só que esse é sem botão, tá vendo, é um casacão cropped de IPU, R$239,90, todo forradinho, uma gracinha, aquele vermelho bem vivo, e tem também a sainha, pra quem quiser fazer conjunto, na verdade é um short saia, ele é sortinho, R$159,90, olha só, é um short saia, gente, tem umas blusinhas gola alta aqui, gente, naquele material tipo de academia, geladinho, sabe, diferente, R$69,90, bem geladinho, e é gostosinho, tem preta, tem vermelha, tem cinza, ela fica bem justinha no corpo, né, e tem assim também, sem ser gola alta, cropped de R$69,90, olha a sainha, mini saia de PU preta, R$139,90, básica pra quem está procurando, tem o croppedzinho de tule também, manga longa, R$59,90, pra fazer sobreposição, gente, é incrível, né, vestidinho preto, gola alta, canelado, curtinho, de manga longa, R$99,90, olha que gracinha, e a jaqueta, gente, lindíssima, essa jaqueta está R$219,90, aquela clássica, né, que tem que ter no guarda-roupa, olha os detalhes dela, que coisa linda, toda forradinha, tem também um vestido preto, canelado, longo, é um midi longo, gente, bem, bem comprido, manga longa, R$139,90, pra quem está procurando, ele é aberto nas costas, tá, e aqui em cima ele é mais altinho, tricôzinho de pelinho, fofinho, olha esse de animal print, R$159,90, de botão, coisa mais linda, gente, tá parecendo a própria onça pintada, até os pelinhos, lindo, tem lilás assim, R$119,00, esse tá na promoção, begezinho, tem preto, todo fechadinho, olha esse off-white aqui de lãzinha, todo fechadinho, gola alta, que coisa linda, R$139,00, tem verdinho também, vocês sabem que a animal print, onça, está super em alta, né, olha essa blusinha, gente, no tricôzinho, golinha alta, R$119,90, que fofura, dá pra montar vários looks fashion, tem vários mocassinas, sapatos mais pesados, sapatinho boneca, olha esse de saltinho, bico redondo, que coisa mais linda, R$159,90, dourado, com biquinho preto, gente, e esse outro modelo, R$179,90, pretinho, se eu não me engano tem um branco dele também, uma gracinha pra usar com meia calça, fica um charme, sapatilha douradinha, essa aqui está R$99,90, tem pretinho assim, ó, bico quadrado, super fértil, estilosa, tem no animal print também, na uncinha, essa aqui está, está sem o preço aqui, tem assim, ó, também, de redinha, R$139,00, está super em alta, mocassin, no animal print, pra quem está procurando sapatilha, sapatinho estilo boneca, tem várias opções aqui, tá, gente, pretinho, dourado, com preto, olha aquele sapato que eu falei pra vocês, que também tem no branco, dá pra montar vários looks lindos, botinha, tem essa no veludo, saltinho bloco, marrom, é um marrom R$179,90, bem diferente, meio acinzentado, bem diferente, tem assim, clássica, pretinha, baixinha, com zíper lateral, e essa fivela, saltinho baixo, R$179,90, básica, né, tem que ter esse escarpão, gente, que coisa mais linda, esse slingback, que perfeito, vermelho, R$179,90, olha isso, o salto não é muito alto, olha os detalhes de fivela, mil mil porque choras, tem também a sapatilha, que graça, super estilosa, de bico fino, olha esse sapatinho com pedrinhas, meu Deus do céu, gente, R$199,90, todo de pedras, biquinho mais quadradinho, tem esse escarpão aqui, ó, mais alto, bem elegante, sexy, maravilhoso, e tem essa de lacinho também, salto fino, não é tão alto, coisa mais fofa de tirinha, essa aqui tá quanto, deixa eu ver, R$139,90 o valor dessa aqui, desse modelinho, lindo, botinha, cano alto, cano longo, tem assim com salto alto, R$299,90, e tem assim com salto baixinho, com esse detalhe de fivela, essa aqui está R$299,90 também, estilo montaria, né, tem esse outro modelo que está super em alta, que é como se fosse dobradinha, ela está R$279,90, salto alto, salto bloco, pretinha, tem assim também, olha essa marronzinha no croco, salto super diferentão, quadrado, R$179,90, essa aqui é toda brilhosa, salto um bloco, R$159,00, tem marronzinha básica, lindas, aquele slingback vermelho, também tem o vermelho cereja, tá, tem um vermelhão, e tem um vinho, gente, que coisa linda, R$179,90, tem um preto, para quem é mais básica, R$159,90, olha essa bolsa cheia de bolsinhos, está super em alta, né, esse modelo, não sei se eu gosto tanto, R$159,90, tem a preta grande também, olha esses outros modelinhos, R$179,90, que coisa linda, R$129,00, essa aqui está na promoção, mais quadradinha, essa aqui, R$179,90, linda, preta, básica, clássica, tamanho ótimo, dá para carregar tudo, R$159,90 esse outro modelo, estilo baguete, olha, tem ela no marronzinho, tem azul, olha essa, com cadeado, R$179,90, bem fashion, está super em alta esse modelo, estilo baguete, linda, Então, esse foi o vídeo de hoje, amores, espero muito que vocês tenham gostado, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui, para não perder nenhum vídeo novo, vou deixar o link do primeiro tour na Renner, aqui na descrição para vocês, tá bom? Beijo!